Vamos continuar orando e nessa hora eu gostaria de convidar a pastora Zenete, ela tem estado conosco há seis anos, nós vamos ali na convocatória de oração para todas as nações, é um lugar de intercessores do mundo inteiro se reunirem e ali nos jardins, ali do hotel Ramatra Hel, onde Raquel foi enterrada, o túmulo dela está ali, nós ali encontramos pessoas orando pelas madrugadas, durante todo o dia e a pastora Zenete tem dito, ali ela tem conhecido seus iguais, pessoas como ela que tem esse clamor ininterrupto e nós vamos levar, assim como fizemos esse ano, vamos levar uma caravana para a convocatória de todas as nações em Jerusalém no ano de 2012 E a convocatória ela dura 14 dias, você pode ir direto e passar os 14 dias na convocatória, mas nós também teremos na nossa caravana a oportunidade para quem quiser ficar três dias inteiros junto com a pastora Zenete em oração em oração e intercessão participando da convocatória, olhe por isso, peça ao Senhor se você deve ir e junto com ela que é uma líder, uma das líderes da oração, da intercessão em nossa igreja nós vamos continuar agora levantando um clamor pelo Oriente Médio e eu sei, eu sei, eu sei, hoje quando eu estava vindo para cá, o Senhor me disse não deixem de fazer o apelo para pessoas que querem responder ao meu chamado como missionários porque essa é uma conferência missionária, essa é uma conferência missionária e o Senhor me lembrou, né Lilian, quantas conferências missionárias desde a nossa infância, nossa adolescência, nós tivemos em que eu estive no altar aos oito anos pela primeira vez eu disse, eis-me aqui e minha mãe chorou desde então porque eu sempre falei eu quero ser uma missionária nós sabemos como Deus vai nos usar Deus tem me usado com louvor, com músicas mas eu achava mesmo que eu ia como a Imaculada foi lá para a Índia né, como a nossa irmã que nós enviamos esses dias lá para a Índia, não sabemos se ela vai voltar não sabemos o que Deus vai fazer das nossas vidas mas essa é uma conferência em que você terá a oportunidade de vir ao altar e dizer, eis-me aqui envia-me a mim, usa-me nas nações como o Senhor quiser e mesmo quem não tem uma direção de Deus para dar a sua vida assim numa obra missionária fora do país é tão importante você ter um coração missionário porque se você tiver recursos desse mundo diz a palavra que seja para a extensão do reino de Deus e então nós vamos orar agora por eles, pelos povos do mundo oriental mas vamos também fazer esse apelo você se prepare para vir dispor a sua vida no altar do Senhor amém aleluia Pai a quem enviarei, quem há de ir por mim oh Espírito Santo abre o nosso coração nesta noite Pai para nos entregarmos a Ti Senhor Pai nós queremos nesta hora como igreja aqui reunido oh Deus clamar pelas nossas nações clamar pelo nosso Brasil clamar por cada nação Senhor cada país oh Pai que precisa tanto do Senhor que precisa tanto desta graça que o Senhor tem dado a nós que precisa reconhecer Senhor te reconhecer como Senhor Pai oh Espírito Santo vem mover nesta hora Senhor nós não estamos aqui por outra coisa se não Pai para nos entregar diante do Senhor e decidirmos ser missionário Senhor muitas vezes oh Pai pensamos tanto Senhor que não podemos ir mas podemos ser o missionário aonde o Senhor nos plantou desperta-nos Senhor desperta-nos Senhor desperta-nos Senhor desperta Senhor como igreja Pai Senhor te clamamos por cada nação por cada país Senhor pedimos oh Deus que o Senhor envia homens e mulheres levanta homens e mulheres em cada nação Senhor ah Pai que vida seja um convertido Senhor oh Deus que haja um mover da Tua glória que haja um gemido que haja uma súplica nos corações oh Pai Senhor te clamamos pelos missionários que estão no campo Senhor Deus despeça os Teus anjos agora Senhor envia anjos Senhor aonde tem um homem aonde tem uma mulher aonde tem alguém Senhor um jovem agora Pai se sentindo sozinho se sentindo às vezes abandonado e doente Senhor oh Deus perseguido no país aonde a Tua palavra não é aberta Deus mas nesta hora Senhor nós te suplicamos o Teu favor envia socorro a estes missionários envia socorro a estes missionários envia socorro Senhor porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia Senhor oh Espírito Santo visita cada missionário visita cada missionário visita cada missionário visita cada missionário Senhor oh que eles sejam encorajados 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 que eles sejam encorajados Senhor ah Senhor que o Teu mesmo possa alimentar estes homens estas mulheres Deus Senhor aqueles que tem sofrido angústias solidão Senhor ah Espírito Santo visita Senhor abre as portas abre as portas abre as portas dá estes missionários sinais da Tua presença do tempo novo dá estes missionários o desejo Senhor o desejo de buscar mais oh Pai oh Espírito Santo clamamos agora Pai pelos missionários que estão aqui nesta hora Pai oh Senhor aqueles que nasceram com um propósito oh Pai que o Senhor tem um plano Senhor ah Deus mas muitas vezes não enxergamos como não sabemos de que maneira mas em nome de Jesus nesta hora acende a chama 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 Senhor acende a chama em cada coração oh Pai vem o Teu reino vem o Teu reino vem o Teu reino vem o Teu reino Toca Espírito Santo Toca Espírito Santo Toca Espírito Santo Oh Senhor Nós clamamos a Ti Oh Pai, nós suplicamos A Ti Senhor Precisamos Senhor Pai, levanta missionários aqui na oração Levanta missionários Que querem passar as madrugadas Pai, de joelhos Senhor, clamando Senhor Clamando pelas nações Clamando por mulheres e homens Que estão Senhor, oh Deus Trabalhando para o Senhor Levanta missionários, a gente a chama Um clamor Uma súplica, uma súplica Uma súplica Senhor Toca nesta hora oh Pai Toca nesta hora Senhor Toca nesta hora oh Pai Desperta os nossos corações E nós unidos agora Senhor Toda fortaleza Toda força contrária Que tem se levantado Contra a obra missionária Colocando barreiras Colocando dificuldade Fechando corações Fechando portas Ah, em nome de Jesus Nós damos um comando agora Que esses principados Que essas potestades Caiam por terra 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 agora Os inimigos de Deus Os inimigos de Deus Caiam por terra Caiam por terra E que se levantam nesta noite Homens e mulheres Homens e mulheres Que estão dispostos a abrir mão de si próprio E se entregar na tua obra Abre as portas Senhor Abre as portas Abre as portas Para esses corações Que está queimando Esses corações Que tem certeza Do chamado Abre a porta Agora Senhor Abre as portas Abre as portas Seja movido Agora pela glória De Deus Seja movido Pela glória De Deus Ouça a voz O Espírito 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 As nações Espera Por homens e mulheres Para fazer a diferença Adote agora Adote no seu coração Ao atirar um horário Para aclamar pelas nações Para aclamar pelos missionários Eles precisam Ser socorridos Por mim Por você Através da oração Que Deus Invade os nossos corações Sobre a vida da Kate E sobre a vida do Torres Venha porção dobrada Porção dobrada Força 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 Ousadia Saúde Graça do Senhor Para continuar cumprindo Aquilo que o Senhor Tem para eles Pai Em nome de Jesus Que a nossa igreja Batista da Lagoinha Possa cada vez mais Abrir as portas Que possamos Como igreja unida Enviar missionários Para os quatro cantos Da terra Que possamos sustentar Homens e mulheres Para que o Evangelho Seja visto Ó Pai Sela os nossos corações E que todo joelho Venha se dobrar E toda língua Venha confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Que Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É o Senhor Aleluia Aleluia E assim será E assim será Em nome de Jesus Aleluia Enquanto nós estávamos ali Orando O Senhor colocou algo Muito forte No meu coração Nós devemos orar Pelo culto amanhã Porque amanhã É o dia Que o Senhor Marcou Para nós fazermos O chamado Missionário E amanhã É o culto De jovens Da nossa igreja Mas não apenas Na nossa igreja Na maioria das igrejas No Brasil É sábado E o Espírito Vai ecoar Daqui desse culto Amanhã Para todos os cultos De jovens No Brasil Pessoas nem sabem Mas elas serão visitadas Nas suas igrejas Porque quantos jovens Estão perdidos Sem rumo Sem saber O que vai fazer Da vida E o mundo Está clamando E Jesus disse Rogai ao Senhor Da Seara Para que envie Obreiros Trabalhadores Para a sua Seara Jovens Adolescentes Não existe Aventura maior Na vida Do que ser Um obreiro Na obra do Senhor Do que ser Um trabalhador Na grande Seara Que é o mundo Que começa Na nossa Jerusalém Mas vai até Os confins da terra Profissionais Que vão se formar Para servir No campo missionário Pessoas que vão doar Mesmo Toda a sua vida Então vamos orar Por esse culto amanhã Você vai voltar amanhã Traga pessoas Com você amanhã Quem está nos assistindo Pela televisão Venha pessoalmente Traga seus filhos Traga seus filhos Crianças Traga seus filhos Adolescentes Porque amanhã O próprio Senhor Vai falar De uma maneira Tão preciosa Como um fogo Ele vai queimar Dentro dos corações E esse altar aqui Vai ficar Cheio de vidas Entregando Para a obra missionária Nós cremos Profetizamos Vocês concordam comigo? Vamos dar as nossas mãos Vamos levantar esse clamor Dá a mão para o pessoal Que está aí do seu lado E comece a orar agora Pelo culto amanhã Comece a orar agora Pelo culto amanhã Amanhã nós teremos aqui O chamado Missionário Senhor Nós concordamos agora Que amanhã O Senhor Trará vidas Homens e mulheres Que precisam saber O sentido Da sua existência Que estão procurando Um propósito Para viver Uma causa Senhor Para entregar sua vida Para entregar sua vida Uma causa que vale a pena Muito mais do que dinheiro Muito mais do que fama Muito mais do que simplesmente existir Senhor Que eles possam chegar aqui E encontrar a resposta Para esse clamor Dos seus corações Traga esses jovens Traga esses adolescentes Traga esses homens Traga essas mulheres Traga Senhor Casais Que precisam até se conhecer Senhor Casais Que casarão Com propósito missionário Traga esse homem Traga essa mulher Traga essa criança Que o Senhor Vai ser lá com fogo A partir desse culto amanhã Essa criança Crescerá sonhando Os teus sonhos Para alcançar As nações da terra Vai que amanhã A partir daqui Da igreja da Lagoinha Vá secoar o teu chamado E que a igreja Corpo de Cristo Em toda a nação brasileira Receba Boa Boa Boa